Pois, porque nada é tão importante e requer tanta responsabilidade quanto estar grávida. Sabe por quê, gente? Hoje a gente sabe que muitas das doenças da atualidade, vários tipos de câncer, que hoje é uma coisa que aterroriza a gente, vários tipos de doenças, o próprio autismo, o espectro autista, que hoje está bombando e todo mundo, de uma hora para outra, um monte virou dentro do espectro autista. A gente sabe que muito de tudo isso tem a ver com alimentação. Também tem a ver com outros fatores, a poluição, o excesso de alimentos industrializados que a gente vê por aí hoje, mas tem coisas que a gente não consegue evitar. Por mais que eu tente ser educada ecologicamente, eu não consigo mudar o problema de poluição do mundo sozinha, não é verdade? Agora, quem escolhe o que eu levo lá, o que eu ponho no carrinho do supermercado? Eu. Ora, ninguém me força a levar as porcarias que tem no supermercado, não é verdade? Eu levo porque eu quero. Ninguém me força a escolher comer, tem mil coisas para comer e escolher comer o errado. Eu é que escolho. Ah, mas eu não sabia o que era errado, mas hoje vocês vão saber, eu quero ver. Vocês viram no supermercado depois dessa palestra.